E por que chamado de pirulito de cordeiro, de carne de cordeiro? Porque eu vou cortar ele em fatias depois, né? Realmente parece daí picolé, aliás. Que textura! Que coisa, meu amigo! Gente, o cheiro dessa carne, eu vou entender, é como um rito de oliva, é algo que inacreditam. Para fazer esse vídeo, viventes, eu tenho aqui meio cordeiro, de muita qualidade, bem gordinho. Bonito mesmo, do frigorífico Celebra. O frigorífico que tem as melhores carnes de cordeiro do Brasil. Vou tirar a paleta, tirar o pernil, onde vai ficar aqui só a costela. E aí, ficando só a costela, eu vou desloçar todinho e fazer este tal, este tal picolé de carne de cordeiro. Mas picolé de carne assada, né? Então, segura vivente e fica até o final que vai ser um baita vídeo. Então, viventes, tirando a parte de baixo que não tem mais a costela. Então, eu vou até o último osso aqui, o primeiro osso, né? Achei o osso que é este aqui, e aqui eu vou traçar um corte, então, de fora a fora. Tirei aqui já, venho aqui na junção e já praticamente já está solto a primeira parte da costela. Tudo muito fácil, tudo muito simples, né? Quando a gente fala que o animal é jovem. Sai daí um pernil grande, bonito. Mas não é o momento dele agora, tá? Este aqui eu vou usar para depois fazer um negócio bem interessante com ele. Só que aqui, para completar o picolé, eu vou usar, ó, essa parte aqui do lombo, que eu já vou tirar ela agora. Eu corto aqui. De novo, uso a junta. Uso essa junta aqui em cima, ó, onde a faca entra, ó. A faca entrou, como eu comentei, né? Quando é cordeiro, tudo é mais fácil, tudo corta fácil, marcou o osso, quebrou. E no que quebrei, eu já vou tirar o lombo. Agora sim, agora eu vou reservar, guardar o pernil de cordeiro com a fraldinha junto. Esses aqui ficam na mesa, segura aí. Esses aqui ficam na mesa, ó, quebrou, quebrou. Vamos reservar a paleta. E para continuar, meus amigos, para fazer aquele vídeo igual das redes sociais, eu tenho que tirar algumas coisas aqui, né? De novo, eu vou ter que tirar até aqui o último osso. Então, vamos cortar aqui, ó, tá? Aqui eu pego a faca, marco. E de novo, é só, ó, quebrar, tá? A gente quebra aqui com um pouquinho de força e já sai a parte do pescoço. E agora sim, ficamos com a costela e esta parte aqui. E aí 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 Não deu tão certo, né? O vídeo do cara lá saiu mais fácil, né? Mas aí Mas aí Mas aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas aí E aí E aí E aí Mas aqui tá Tá saindo também Ó, tá vindo Tá ficando É que uns vem Uns vem mais fácil e outros não vem, né? Então Ó, também o ossinho é fininho pra caramba, né? Se eu Se eu forçar aqui eu quebro o ossinho E aí E aí E aí E aí Saiu os 13 ossos, vivente! Agora vamos trabalhar essa daqui, ó! Vamos lá! Vamos lá! Desociei a costela, então, tudo junto. Botei mais um pedaço do carré aqui junto com o pescoço pra poder fechar ela bem redondinha. Dei um soco ali pra ela abrir, né? O cara, ela usa martelo, não tem martelo aqui. Só que agora vai aquele azeite de oliva, né, gente? Nossa! Pra ficar tudo bom demais. O cheiro da carne crua não tem qualidade, é algo cinematográfico o cheirinho que já tá saindo aqui. Eu nem botei pra assar ainda, né? Sal triturado com ervas. Aquele que eu sempre uso. Aqui, aqui. E agora, como segue no vídeo lá do nosso amigo, o Tassogueiro, ó, faz apertar bem aqui, ó. Olha aí, gente, olha aí, ó. Olha aí o trem, como o pessoal fala. E agora, imediatamente, já vamos para os palitos, né? Imediatamente. Eu vou pegar pra mim, pra ficar mais fácil aqui, ó. Pego a ponta, né, e... E não podemos parar. Opa! Opa! Tá ficando, tá ficando! Uma coisa eu digo, né, a gente não nasce sabendo tudo, né? Mas se vê e entendendo um pouquinho de carne, é obrigado a repetir, né? Então agora, o vídeo que tem que viralizar é o meu, não o dele mais. E por que chamado de pirulito de cordeiro, de carne de cordeiro? Porque eu vou cortar ele em fatias depois, né? E realmente parece daí um picolé, aliás. Não um pirulito picolé. Aí, vivente, ó. Quem disse que o Marcelo Bolinha também não faz? Olha aí, ó. Sabe que ficou parecido, vivente? Só que eu tenho certeza que com esses ingredientes que eu tenho aqui, ele não tem lá, não. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar uma faca maior. Porque a bagunça aqui já tá grande. E, né... Pouca coisa agora de vinho. Eu vou usar o Merlot da Santa Colina, só pra... Só pra dar aquele diferencial. O Merlotzinho. Hum... Vamos continuar com o temperado. Gente, o cheiro dessa carne, com o tempero, com o vinho, com a rite de oliva, é algo inacrê. Agora sim, vivente, olha aí. Hã? Agora vamos partir ele. Na... No vídeo, nosso amigo, corta bem ao meio. Então eu vou cortar... Bem ao meio. Pra mostrar o que tem dentro, né? Uau! Olha isso aqui, vivente! Agora vou continuar, né? Agora vou continuar. Vou continuar aqui, né? Vamos continuar, vamos continuar. Tem que fazer assim todos os cortes, né, gente? Que ele não vai inteirar assim pro fogo, né? Mas olha aqui, realmente que... Que textura! Que coisa mais linda! Então agora... Só que... No vídeo dele, ele corta... Em fatias, como eu estou fazendo agora. Vai ficar muito fácil essa, né, gente? Pá! Olha aí! Olha aí! Aqui, vamos cortar todo ele. Olha aí! Olha aí. Fui. Que coisa mais linda! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Depois de tudo temperado, ao vinho com sal triturado e ervas, está na hora de ir para o fogo, né, vivente? Vamos lá? Tchau. Tchau. 40 minutinhos, tudo muito, muito, muito fácil. Vamos aqui encher a tábua, alguns pedacinhos caíram, né? Eu até peguei com a mão ali, ó, o palitinho, mas queimou o dedo, né? Então, vamos pegar agora com o pegador aqui, né? Pegador, garfo, não tem, não tem estresse. Né? E aqui, vou botar isso aqui de volta, porque não tem espaço para tudo aqui, tá? Mas fica bem legal, ó. Isso aqui é para mim que eu já vou comer. E o picolé de cordeiro, aliás, picolé de carne de cordeiro, ficou maravilhoso. Rápido de fazer. E o cheirinho aqui, tem o cheiro do vinho, tem o cheiro do azeite, tem o cheiro da carne. Gente, o cheiro do tempero, está simplesmente demais, né? E eu vou ser obrigado a experimentar, né? Então, ó. Hum! Que sabor espetacular, simplesmente fica muito bom. Bom, né? É a costela do cordeiro, aquela gordurinha da costela desossada. Mais o lombo junto, mais os temperos, mais o vinho, minha nossa. Aprovadíssimo! Hum! E aí que pode comer, assim, hein, não? Vai um vivente! Esse é para ti! O que eu vou fazer, né? Não estou lá comendo. Gente! Ainda é bom inventar alguma coisa para passar o sabor para vocês e também o cheiro para vocês. Aqui consegue sentir o gosto do vinho, o gosto do tempero, o gosto do sal e o gosto da carne. É uma explosão de sabor. Uma explosão de sabor mesmo. Então, né? Deixo aqui mais esse vídeo e parabéns àquela pessoa que fez lá, porque eu copiei ele, né? Já fiz alguma coisa parecida, mas esse vídeo eu copiei ele e simplesmente fica sensacional. Até porque os nossos ingredientes são diferentes. Então, vocês nunca podem esquecer que aqui no canal, Marcelo Bolinha Carnes, vocês vão ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu, vivente! Um abraço do gaúcho e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.